Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Cinde Castilho, Vita Sal, Cinde Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Iniciamos com os tons de Nelore Pintado de Elim Correia tomando conta das telas. Muita paixão e a busca pelo melhoramento genético desse criador que foi pioneiro. Reportagem de Itaene Noara. Um dos grandes diferenciais do criatório aqui do Elim Correia é o coração estar ligado à tradição da seleção de Nelore Pintado. E na última vez que nós estivemos aqui, nós combinamos, fizemos um compromisso que a família estaria toda reunida. Quase toda reunida, mas boa parte da sua família aqui. E como é que você se sente vendo todo mundo em prol da pecuária aqui no seu refúgio que é a Fazenda? É um prazer, né? São tanto tempo que a gente vem fazendo esse trabalho e nem sempre dá para reunir todo mundo. Ou quase todo mundo está faltando um filho, uma nora e dois netos. Mas esse ano já veio um pouco, ano que vem nós completamos, se Deus quiser. Isso é muito gratificante. Esse trabalho é um prazer que eu tenho na vida. E tem prazer melhor do que ter um trabalho junto com a família? Não existe. Como eu, minha irmã, a gente é criador e vamos vendendo leilão. Isso passou de geração, é uma paixão que a gente tem. E além de estar esse ano, os animais estão bem preparados, muito bonito, muita raça. Tem sangue novo de touros aí, que é o jocatio, o caso que tem bastante filho dele, produção. Touro que mancha muito. Quem gosta de pintura, esse ano vai estar diferenciado. A qualidade dos animais, como corte, como raça, vai agradar todos. Inclusive os que tem número também. Participa do PMGZ, o gado dele é muito bem avaliado, muito leite. E esse ano está de arrebentar a boca do balão. Juliana, você também faz parte desse projeto, vai vender também no leilão. Quando foi que a pecuária entrou na sua vida? Foi desde criancinha ou isso foi despertando ao longo do tempo? Ah, não. Na verdade, eu tenho uma paixão, né? Fui fazendo, pelo gado pintado. Cresci vendo isso, o esforço do meu pai, para tentar agregar tudo, igual ele sempre faz, tipo raça, peso, leite. Que é um gado que ele tenta ser completo, né? E dei sorte de casar e meu marido ter um ramo. Como é que estão os animais de vocês para esse leilão? Como é que foram preparados? Está sendo preparado com bastante empenho, para não fazer feio, né? Ser bem semelhante ao seu hélio e dos outros convidados. O padrão é alto, né? Tentando fazer. Igual é difícil, né? Mas parecido. Um legado de tamanha importância não surge do dia para a noite. São décadas trabalhando em busca do melhoramento. Esse gado tão eficiente quanto o Nelore padrão, mas que carrega o gene da arte em sua carcaça, transformando qualquer pasto em cenário de pintura, foi conquistado em muitos anos de rigor na seleção, dedicação absoluta no manejo e a escolha certa de uma equipe que entende do que faz. Cada leilão conta com a colaboração desse time de excelência. Tanto a evolução, tanto na qualidade dos animais de carcaça, de desempenho, como também, na variedade de pelagem é muito importante, na pelagem dos animais. Então, vem animais assim, com a pelagem muito mais exuberante, né? E com desempenhos extraordinários, poder observar na qualidade dos animais. Para essa 11ª edição do leilão Nelore Pintado P.O., a Fazenda Santa Maria do Apa reserva indivíduos duplamente selecionados. Em virtude da situação atual, o leilão passou a ser 100% virtual e a quantidade de lotes foi reduzida. Com isso, a peneira foi ainda mais exigente. Michel, mais um evento. Nessa edição não vai ter aquela festa que a gente tanto gosta. vai ser virtual, mas queria que você deixasse também um convite para o pessoal. Ah, eu falo que agora, nesse momento, assim, a palavra é gratidão, porque apesar do que vem acontecendo, a gente conseguiu reunir em parte da família, né? Faltando só um. E como é feito tudo com o coração, a gente aguarda todos os amigos, os familiares, acompanhar virtual esse ano, né? Infelizmente, nós não vamos ter aquele calor humano. Mas vamos estar, através das telas, aguardando tudo. Vamos para os comerciais e voltamos já já com mais Terra Pecuária. Não desgruda daí! Décimo sétimo mega leilão genética aditiva. Trezentos touros Nelore com registro definitivo, DEPs genômicas e altas avaliações genéticas. Consistência nos três principais sumários. A NCP, Embrapa Gene Plus e PMGZ. Dia 1º de agosto, sábado, às 10 da manhã. E dia 2 de agosto, domingo, às 9 da manhã. Frete Free. Mais informações, programa Leilões ou no site da Genética Aditiva. Estamos aqui para convidá-los para o 2º leilão do CIN de Porangá. Será realizado do dia 14 a 20 o Shopping e dia 21 o leilão. Teremos gado de alta qualidade. Aguardamos a presença de vocês. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Muito obrigado, Olímpio Risso, falando em nome da Nelore Cangaiã, que dia 22 de agosto fará um grande remate com a Ricardo Nicolau Leilões. E simbora até Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, na Fazenda São João, onde Ângelo Tiberi recebeu nossa equipe para falar da seleção CIN de OT, que está com os preparativos a mil para a 3ª edição de seu leilão. E como essa paixão está no sangue, a alma de zebuzeiro de Orestes Prata Tibete Júnior hoje ganha a vida pelas mãos e talento de seus sucessores. Meu pai sempre foi criador de zebu e não teve a oportunidade de criar o CIN de. E nós estamos tendo a oportunidade de criar o CIN de mostrar hoje, sentir que essa raça realmente é fantástica, é a raça do futuro. O filho Ângelo Tiberi segue seus próprios passos aqui na Fazenda São João, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, levando consigo, além da saudade, os valiosos ensinamentos do pai. Foi assim que iniciou a história do CIN de OT, encantado pela pureza racial e dupla aptidão desses indivíduos, que tem se mostrado um coringa para a pecuária nacional. O CIN de OT começou em 2012 na Exposebu, com o intermédio do Adáudio, o CIN de Castilho, que é praticamente toda a genética, só 80% da nossa genética tem linhagem em Castilho. E nesse início começamos com boina, com corona, com a vaca que foi campeã, vaca jovem, torneio leiteiro em Exposebu. Então fizemos os dois lados, o lado leite e o lado carne. Então aí a gente viu que houve um progresso, veio Campina, grande campeão nacional da boina, nessa primeira compra. E veio Belo, que é um touro hoje destacando-se para leite, tanto nos meios-sangue, que seria com gérse, quanto no gado puro. A gente sente a capacidade, olha as vacas aqui, a pasto numa época já secando. Aqui tem grandes doadoras, aqui tem três mães de grandes campeões nacionais, boina, pérola e heresia. Então a gente fez uma base, não de tanto volume, mas com muita qualidade. Não importa a região, essa raça sempre surpreende pelas suas inúmeras características, como rusticidade a campo, funcionalidade e habilidade maternal evidente. Afinal de contas, como não se maravilhar ao ver um bezerro tão bem criado, ao lado de uma mãe com esse score corporal. E aí, você vê, chegou aqui para engrandecer essa filmagem aqui. Esse é o síndio, é mansa demais. Essa foi a grande campeã de Natal, o ano passado. E é com essa alta qualidade que começa a contagem regressiva para a terceira edição do leilão síndio-tê, com uma oferta de todas as categorias, desde bezerros, novilhas, matrizes, reprodutores e, em especial, grandes doadoras da reserva desse selecionador. Nós temos três fêmeas excepcionais, que eu posso dizer que já são fêmeas consagradas, como a Carol, que é uma mãe própria da Celeste, foi campeã no Vila Menores Pôzebú 2018 e reservava a vaca jovem 2019. É uma vaca fantástica, já está produzindo, já vão ter alguns produtos dela aqui, reservas e no leilão. Temos também Fabrícia, que é uma vaca parceria com o York, que é filha da grande vaca jangada, né, que é filha dela com registro. E temos também a deusa, que está parida com o bezerro, que nós estamos reservando, porque é filho do Daman, o irmão próprio do Bulldog. Se for os animais jovens, novilhas aí, das melhores doadoras. A realização de todo criador é ver a evolução de geração em geração dentro do seu plantel. E a campina, ela sempre foi uma das principais barrigas de ouro aqui do Sindiotê. E agora, nesse leilão, a gente vai ter a Flor, né, mostrando aí, né, uma progene, ela que é destaque, vai ter 50% das suas cotas disponibilizadas, né, Ângelo? Verdade. Nós temos a campina em parceria com o Duda Biage, Vitor Bolero Biage, parceiros que vendei da época do meu pai, que eu tenho um prazer imenso, e ter uma grande vaca, a mais importante vaca do Sindiotê, referência, uma grande campeã nacional. E eu acho que uma grande substituta é a Flor. Uma novilha excepcional, emprenhou aos 14 meses, vai parir antes dos 24 meses, e com esse acabamento que a campina tem. Eu acho que é a substituta com algumas melhoras. A Flor, pra mim, é o grande indivíduo hoje do Sindiotê, atual, uma fêmea já comprovada, como precoce, que é o que ela tem que ser, pesada, harmônica, e fizemos uma coleta. Ela, gestante de três meses, ela já deu cinco premesas, quer dizer, está seguindo o caminho da mãe. E a gente vendo aqui, eu com o Duda, com o filho dele aqui, uma parceria, e agora a Flor aqui, a gente quer um novo parceiro, um amigo aí que possa compartilhar a felicidade, talvez seja uma grande campeã, a gente nunca pode dizer, mas ela tem potencial pra isso. E um feito inédito dessa edição, que será excepcionalmente virtual, é a oferta de dois lotes que trarão ao comprador o livre direito de escolher um bezerro ou bezerra, dentre oito que foram apartados, simbolizando o que há de melhor já produzido por esse plantel. São oito bezerras as melhores, e os oito bezerros, todo mundo vai ter oportunidade de escolher a melhor, com 50% que eu tenho um interesse, ou com 100%, é a escolha do comprador. E esse ano também, uma outra novidade, na forma de comercialização, é que antecedendo o leilão, o leilão é no sábado, dia 25, mas antecedendo o leilão durante a semana, nos dias 23 e 24 de julho, nós já vamos ter alguns animais à venda a preço fixo. Na modalidade de shopping, nós vamos ter aí machos e fêmeas, CIND e P.O. com preço fixo. Um remate reunindo muita consistência, com genealogias de grandes nomes do CIND, ofertando animais segurados, 100% deles, com exame para a beta caseína. E a confiabilidade dessa seleção, premiada como melhor expositora da raça, na Exposebu, em 2017 e 2018. Esse leilão, ele é chancelado pelo PMGZ, então mostra esse trabalho de vocês com o melhoramento desse programa, que é tão importante, isso ajuda muito, né, Angelo, chegar nessa qualidade. Muito, eu devo muito isso ao PMGZ, a gente faz isso desde que temos o CIND, e hoje a gente tem as avaliações, o leilão vai ter 80% dos animais DECA 1, DECA 2, que é uma avaliação super expressiva. Eu agradeço ao BCZ, ao presidente, que se empenhando bastante, meus parceiros diretores, por estar aqui empenhando em cima disso, para que cada dia o PMGZ ofereça mais para o criador, isso é muito importante. E já que a gente está falando de gratidão, para chegar até aqui, acho que tem muita gente, né, para agradecer, muita gente que ajudou, né, você chegar nesse patamar, nessa terceira edição do leilão. Nossa, tantos, muitos. Começa pelo Adáudio, começa pelo Pompeu, e todos os outros, se eu citar nomes, são vários, mas a gente tem um grupo aqui, que é o Grupo dos Amigos, que a gente fala todos os dias. Eu quero agradecer o empenho deles, eles estão com cartazes nos carros, o Álvaro mandou fazer, o Álvaro do Cindy Valola, com o José Mar, Matheus França, né, o José Mar é um líder, a gente sempre chama ele de líder, é um amigo que tem sempre me dado muito apoio, desde quando a gente se conheceu. Então, isso eu ganhei no Cindy. Aí vem o Éder Bandeira, que faz um trabalho maravilhoso, nos ajudando, já comprou indivíduos nossos, o Cindy, até está muito satisfeito. Doutor Juliano, um grande criador. Sou Zubibo, meu irmão, que está no grupo, que também nos ajuda bastante. Família Cindy, né? Ah, família Cindy. Posso dizer família Cindy. Agradeço a todos, obrigado pelos nossos parceiros, que vão vender animais excepcionais, tiraram da cabeceira. Eu estou agradecido de ter esse pessoal junto com a gente, é assim que a gente tem força. E como dizia o ditado francês, a gratidão é a memória do coração. E em um lugar onde tudo é feito com amor, o coração está na receita, que faz o resultado ser vivido dia após dia. Agradeço muito a minha família, meus filhos que me ajudam muito, minha mãe que, após a ida do pai, ela vem fazendo esse trabalho, né, de união de família. Quero agradecer a minha namorada Fabrícia também, que tem me ajudado muito. Meus funcionários, meus colaboradores estão aqui, sol a sol aí todos os dias. Sem eles também, a gente não seria nada no Cindy Hotel. eu agradeço muito ao meu grupo. Serão três dias de excelentes negócios, com o shopping nos dias 23 e 24 de julho, finalizando com o leilão no dia 25. Mais informações no site ou aplicativo da programa. E eu encerro aqui mais um Terra Pecuária. Beijo grande pra você e até amanhã, 19h15, de Brasília, no canal do Boi. Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado, P.O. Hélio...